Resenha dos Crias contra Betas. Que jogo, meus amigos! O Betas abriu o placar. Vitor achou o Lucão no pé da trave. 1x0. Na falta, Clayton rolou e Vitor carimbou o travessão. Lucas recebeu, fez grande jogada e bateu pra fora. Mas o Resenha logo entrou no jogo. Casca recebeu, fez grande jogada, ficou com o rebote e empatou o jogo. 1x1. Linda jogada de Vitor, Clayton, Vitor, Lucas e gol. 2x1 Betas. No outro lado tem golaço também. Casca deixou o goleirão no chão e empatou o jogo. 2x2. Guilherme tentou chutar. A bola bateu em Nando. Ele acreditou, evitou a saída e bateu de bico pra virar o placar. 3x2. Resenha dos Crias no Passos Leone. O jogo era lá e cá. O Betas quase empatou. O Resenha quase ampliou. E fim do primeiro tempo. Na etapa final, o Betas voltou em cima. E o empate veio. Lucas bateu duas vezes e deixou tudo igual. 3x3. Já na sequência, mais uma linda jogada de Lucas e quase um golaço. Ele acreditou. Lutou pela bola e bateu pra fazer mais um. 4x3 Betas. Virada de novo no placar. E teve mais. O Resenha foi buscar de novo. Nando puxou pro fundo. Bateu cruzado. E o artilheiro casca. Ficou com o rebote. 4x4. Lateral pro Resenha. Nando bateu. E o número 10, Leonardo, foi quem aproveitou o rebote dessa vez e virou de novo o jogo. 5x4. Jogaço. Já no fim da partida, o Betas foi pra cima. E depois desse lance, Gui deu o carrinho e foi expulso da partida. Resenha dos Crias ficou com um jogador a menos. E aí o empate não demorou. Lucas, de novo, brigou pela bola e empatou o jogo. 5x5. Quarto gol dele na partida. O Resenha ainda teve essa chance com o Gustavo. Mas no pinzinho, falta direta pro Betas. Lucão cobrou. Rua defendeu. Mas Cleiton fez no rebote. 6x5. E aí não teve mais tempo pra virada. Jogaço no campeonato. E uma baita vitória do Betas. Futebol na Lapa. O esporte em destaque.